Olá meus amores, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as três formas fáceis de você prender o cabelo no calor isso mesmo gente, está um calor infernal e você está derretendo, eu também então aí eu vim mostrar para vocês três formas fáceis de prender o seu cabelo naquele momento porque você está sem chuquinha, então eu prendi aqui assim ó, desse lado, vocês podem ver eu prendi ele assim e essa é uma das formas de prender o cabelo e é super fácil, super simplesinho esse vídeo vai ser super rápido, então se você já gosta de vídeo assim não esquece de dar seu like clica aqui embaixo, inscreve aqui no canal, comenta aqui o que você achou e é isso, simbora para o vídeo então gente, para começar a nossa primeira forma de amarrar o cabelo fácil você joga o cabelo todo para frente, é bem fácil, você não precisa de chuquinha nem nada e aí com a parte do cabelo, como vocês podem ver, eu faço com a parte do cabelo, eu enrolo como se fosse amarrando e aí o cabelo ele fica um coque, dessa forma óbvio que você pode ajeitar mais direitinho, pode colocar bandana mas aí eu fiz só para mostrar para vocês mesmo como amarrar depois eu soltei e aí eu fui amarrar de um outro jeito no caso, de outra forma eu peguei todo o cabelo para trás, é quase a mesma coisa essa muda aqui agora eu fiz um rabo de cavalo com o próprio cabelo amarrei e ó, ficou dessa forma aí que vocês estão vendo no vídeo fica maravilhoso e é simples e parece até que você produz muito bem criado mas é uma coisa bem simples, é só o jeito de amarrar mesmo e aí, a terceira forma de amarrar, que eu uso muito, muito mesmo principalmente depois de não sei quantos dias de déficit para disfarçar, né, quando o cabelo já está aquele sujo você joga todo para o lado do cabelo pega uma ponta do seu cabelo e aí você gira como se estivesse amarrando o rabo de cavalo porém do lado, sabe? é legal que se você tiver umas presilhinhas bonitinhas você pode até colocar, porque quando os cachinhos da frente caem aí você tem a presilhinha, fica até um penteado legal eu no meu caso deixo assim mesmo porque eu gosto muito prático e rápido e principalmente no trabalho, faz muito calor mas ó, foi esse o penteado no caso as formas de amarrar meus penteados não, a forma de amarrar que eu quis mostrar para vocês então gente, o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se você já gosta do vídeo, se não esquece de dar o seu like clica aqui embaixo e se inscreve no canal beijos e até o próximo vídeo tchau